Tem duas coisas que você faz que não deixa as suas orações serem atendidas. Aliás, não deixa nem as suas orações serem ouvidas, que é muito diferente de serem atendidas, né? Às vezes você fica assim, ah, eu oro, 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 William, eu oro, parece que Deus não me ouve, Deus... Não, e aí você faz isso na própria oração, né? Porque você diz assim, Deus, parece que o Senhor não me ouve. E aí, olha a voz de sofrimento, a voz de vítima, a voz de que as coisas não dão certo e você não percebe que você está fazendo coisas que não deixam as suas orações serem atendidas. Você sabe que eu não estou falando aqui de religião, tá? Eu sou um terapeuta transpessoal, trabalho corpo, mente e alma, sou espiritualista. Então eu gosto de trabalhar muito essa questão de energia. Então eu vou falar nesse vídeo pra você duas coisas que estão impedindo as suas orações de serem atendidas, as suas orações de chegarem ao céu. Chame como você quiser de serem atendidas e serem até ouvidas, porque a maneira com que você trabalha a sua oração é uma maneira que está errada. Duas coisas. A primeira delas, sabe o que está acontecendo muito com você? A tua vibração está completamente frágil. Tem um texto que diz assim, que Deus quando fez o ser humano, Deus quando fez o homem, está escrito, né? Eu estou adaptando para uma coisa mais moderna. Para Deus quando fez o ser humano, ele soprou nas suas narinas o sopro divino e deu a ele uma alma vivente. Deu ao ser humano uma alma vivente. Essa alma está aí dentro de você, esse sopro divino está aí dentro de você, essa alma é eterna. Essa alma é luz, essa alma é o que faz você se movimentar. É a tua fé, é a tua energia. Hoje de manhã você não acordou para ir para o trabalho. Hoje de manhã você não acordou para agradar ou para ir na padaria ou para fazer alguma coisa para alguém. Hoje de manhã você acordou para a tua vida, para os seus sonhos, para os seus desejos. Eu sei que na maioria das vezes os seus desejos estão ficando cada vez menores, porque você tem deixado de sonhar. E quando você vai orar, você ora com uma vibração extremamente baixa, uma vibração extremamente, sabe assim, no rodapé. Deus é tão educado que ele só ouve a gente quando a gente está em silêncio. Todas as vezes você pede muito um sinal para Deus, mas você não fica em silêncio para ouvir Deus. Então, Deus que está dentro de você. E eu não acredito num Deus longe, no céu, sentado numa poltrona, num... como é que chama aquele negócio de rei lá? É... ai caramba, esqueci. Lá onde o rei... É... não é a poltrona lá onde o rei senta? Ah, e depois eu conto. Daí, não imagina Deus lá em cima, naquele lugar, sentado, né? Lá no reinado, distante, longe, anotando tudo o que você faz, né? Respeito quem acredita nisso, claro, muito, faz bem para muita gente. Mas, tem algumas pessoas que já transcenderam essa ideia e trouxeram Deus para dentro de si. Então, eu quero dizer assim, se você tem a salma vivente, se você tem Deus dentro de você, se você tem fé, e fé significa força espiritual, fé não está numa crença, não está dentro de uma igreja, não está dentro de uma casa espírita, você não precisa estar dentro da casa espírita, você não precisa estar dentro da igreja, você não precisa estar na sinagoga, você não precisa estar numa corrente de oração para você poder ter fé. A fé está aqui dentro de você. Fé, força espiritual, força que tem dentro de você. Fé, força espiritual. Essa força espiritual, quando você está com a vibração muito baixa, não faz com que você vibre para que você entre em consonância com as coisas que você quer trazer. Então, eu vou explicar uma coisa de física quântica muito rápida. Pensamento vira sentimento que automaticamente altera a tua vibração. Essa vibração sua se está frágil com culpa, com negatividade, com inveja, com medo que impede você, medo de perder o emprego, medo do namorado largar, medo do marido te trair, os medos, os medos, os medos. Esses sentimentos são sentimentos que vibram muito baixo. E aí você se sente triste, você se sente feia, não tem vontade de se arrumar, não vem criatividade, menos você elogiada. E a tua autoestima vai lá para baixo. Eu sou autor do livro Autoestima Blindada, onde eu pesquisei mais de 5 mil pessoas. Durante muitos anos em consultório, eu atendi muitas pessoas também, todas catalogadas, registradas. E aí eu escrevi o livro Autoestima Blindada, que é meu décimo quatorze... décimo quatorze... Meu décimo quarto livro. Então, eu tenho 14 livros publicados, né? E décimo quinto, agora que eu liberei para os meus alunos, o livro Doze Leis do Amor Próprio, que é o décimo quinto livro, esse é o livro digital. Mas o livro que eu lancei é o best-seller Autoestima Blindada. Então, eu conto nesse livro justamente o quanto a vibração frágil faz com que você fique lá para baixo. E aí o que acontece? Quando você vai orar, a tua vibração, ela está tão baixa... Porque um dos piores sentimentos que a gente pode ter é um chamado insegurança. Que é a não segurança. E ele impede a tua fé. Ele impede a tua vibração. Mas faz com que você pense e sinta negativamente e vibre assim também. E mais disso, mais de porcaria venha para você. Por isso que vem namorado porcaria. Por isso que vem casamento, relacionamento tóxico. Por isso que vem gente que rouba o teu dinheiro. Por isso que vem homem que te trai. Por isso que vem amigo chupim. Amigo chupim é aquele que se aproxima de você só para gastar o seu dinheiro, só para querer o que você tem. Então, as pessoas vêm para tirar. E aí você fala, não, só vem gente para tirar. Tem gente que vai comentar aqui, nossa William, parece que você está falando comigo. Tem gente que só briga com mãe, só briga com pai, não se dá com filho. Parece que o mundo está contra você. O teu chefe entrou uma colega de trabalho esses dias e ele já promoveu. E você está aí há anos dentro dessa empresa e ninguém olha para você. Então você não percebe que a tua oração está indo com uma vibração muito frágil. E mesmo que você acredite que Deus esteja no céu, mesmo que você acredite que Deus esteja dentro de você e esteja no seu peito, se você não tiver fé, se você não tiver com uma vibração elevada, você não entra em alinhamento com a prosperidade. Por isso que eu estou dizendo para você, a tua oração é muito frágil, se você não trabalha isso dentro de você. E aí o que mais vai acontecer dentro de você? Vontade de chorar, solidão, ansiedade, depressão. Mais de 300 milhões de pessoas, segundo a Organização Mundial de Saúde, estão em depressão no mundo. 1,6 milhões de brasileiros sofrem com síndrome de ansiedade. E quando eu atendia em consultório, eu tive uma ficha que caiu, não é ficha mais que cai, é download que vem. Eu tive um insight, uma intuição de sair do consultório e ir para as redes, falar as coisas para as pessoas, transformar a vida dessas pessoas. Então eu tenho muitas técnicas para poder transformar a vida das pessoas. E não é porque 5 pessoas que eu atendia por dia nos meus consultórios, 6 pessoas por dia, e a minha consulta quando eu atendia já era uma consulta cara, por isso que eu fiquei conhecido como terapeuta das estrelas, e você pode procurar no Google, tem várias reportagens sobre isso, por conta de vários artistas que eu atendia no meu consultório. Eu falava, por que tem 5, 6 pessoas por dia que são privilegiadas, podem passar no consultório, podem pagar, e mudam a vida dela? Por que não tem então centenas de outras pessoas que podem assistir e podem mudar também a vida delas, podem ser mais impactadas, podem subir o nível quântico e o universo inteiro comemora? Quando alguém vai para frente, quando alguém sobe o nível, quando alguém avança a vida, né? Mas aqui no YouTube não dá para eu te contar tudo, porque tem muita coisa para a gente poder estudar, tem muita coisa para a gente poder avançar, por isso que eu vou deixar aqui embaixo um link, que se você quiser saber mais, se você quiser acessar o link que está aqui na descrição, aí eu vou poder te contar muito mais sobre o que bloqueia a tua oração, o que faz a sua oração ser frágil, o que faz as pessoas tratarem você mal, o que fazem você muitas vezes se sentir, dando um passo para frente e dois para trás, se colocar no rodapé, rodapé para as baratas, você tem que estar um metro e meio acima do chão onde ficam os quadros bons, é lá que você tem que estar. Então se você tiver interesse, depois você clica no link que está aqui embaixo e acessa o próximo vídeo, que é um vídeo fechado, só para quem está assistindo esse aberto, vai poder acessar o link fechado que está aqui embaixo e vai poder continuar estudando gratuitamente o link que está aqui embaixo, eu vou continuar contando com você. Mas volta para cá que tem muita coisa para a gente trabalhar. Agora, o que é mais importante você pensar? Você pensar o que você quer e o lugar para onde você está indo. Se não é como naquela velha história que para qualquer lugar serve, então deixa a vida me levar, a vida leva eu, para qualquer lugar está servindo, e o que aparecer está bom, tem gente que vai procurar emprego dessa maneira. Eu pergunto assim, você está procurando emprego do quê? Ah, o que apareceu, Guilherme? O que apareceu eu pego. Ou seja, não vai pegar nada, está meses desempregado. De repente você está totalmente bloqueado, você está com a sua energia negativa, você está trazendo mais merda do que você imaginava, mais pessoas vão atraindo você. Você sabe quando você está ali embaixo, você perde dinheiro, você recebe multa, você quebra um óculos, você tem que fazer outro, alguém na sua casa fica doente, você tem que gastar com remédio, mesmo tendo avisado todo mundo que não era para gastar nada durante esse mês. É o mês que você mais gasta, e você não se dá conta, é que a tua vibração está baixa, e a tua vibração estando baixa, mais de porcaria vem para você. Bom, se você achou legal esse vídeo, clica aqui no se inscrever, se inscreva no meu canal, deixe um comentário para mim, e se você quiser saber mais, tem um link aqui embaixo, onde eu vou te falar mais, principalmente a segunda coisa que bloqueia a tua oração, que não deixa você poder cocriar prosperidade, que não dá tempo de eu falar aqui agora, clica no link aqui embaixo, na descrição, e você continua sabendo muito mais, porque o melhor está para o vídeo, eu me amo, e está tudo bem.